Atacar, sim. Isso, tá no lugar certo. Geralmente não dá certo, meus experimentos. Dois manobristas aí e os caras nem pra me ajudar, né? Vai ter que ser aí, mano. Vai ter que ser aí, mano. Tá girando, ó. Tão vendo? É hora da verdade, galera. Vamos testar. Parece abertura de anime. Olha eu de novo aqui trazendo novidades pra vocês. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom recebeu um update na semana passada. O update 1.1.1. E eu esperei alguns dias até ter certeza que esse update tava jogável. Que os mods estavam funcionando nele e tudo mais. Então hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de update pra vocês. Mas nesse daqui eu não vou mostrar passo a passo pra vocês como fazer o update. Também não vou deixar nada na descrição desse vídeo. Peço pra você que volte na descrição dos vídeos anteriores. Porque eu só vou atualizar os arquivos de lá. Então o que a gente vai ter aqui hoje nesse vídeo? Primeiramente essa batalha épica de fundo deu surrando um lineuzinho sem levar nenhum hit. Mas isso não é o importante do vídeo. O importante é que vou deixar uma nova atualização do Yuzu pra vocês. Vou deixar novos mods atualizados pra essa versão do jogo. Eu não vou deixar o update 1.1.1 pra vocês. E nem vou deixar também a tradução 2.1 que é a tradução português PTBR pra funcionar nesse update do Zelda. O motivo principal de eu não deixar o passo a passo detalhado pra vocês na tela. É porque o último vídeo de update já tentaram derrubar. Ele recebeu uma reclamação de direitos autorais de imagem do jogo. Eu reivindiquei e ele voltou no ar. Então quanto menos eu arriscar, melhor pra gente. Porque nunca se sabe quando esses vídeos podem sair do ar. Por isso eu não quero deixar link nenhum. Vocês sabem as pastas. Eu só vou atualizar os arquivos que tem lá. E antes de eu começar no assunto do vídeo. Quero só deixar algumas observações pra vocês. Sobre erros notificados nos últimos vídeos. E como consertá-los. Primeiramente, as pastas de download. O Google Drive limita os downloads porque muita gente tá tentando baixar. O que você tem que fazer pra contornar isso é ir nos arquivos e favoritar eles. E depois selecionar eles junto com qualquer arquivo do Google Drive de vocês mesmos pra baixar. E isso vai fazer um bypass nesse limite de download dele. E ele vai deixar você baixar os arquivos mesmo assim. Agora, se isso também trouxer problema a essa solução em grande escala, aí eu já não sei. Aguardamos por novas instruções de soluções. Outro problema que muita gente tá tendo é o emulador crashando ou com loading infinito. Pra essas duas coisas eu digo pra vocês. Um, atualizem o emulador. Não usem uma versão antiga dele. E outra coisa que pode resolver, principalmente o loading infinito. Ativem o mod YuzuFix. Eu vou deixar ele na pasta também. Se você tá tendo crash logo depois das primeiras cutscenes ou em algum ponto específico do jogo, vai nas configurações do emulador, muda pra OpenGL, passa a parte que tá crashando e depois você volta pra Vulkan. Tem algumas placas de vídeo, algumas pessoas com problema pra rodar o negócio no Vulkan. Se tiver crashando em algum lugar, só mudar pra OpenGL e depois você volta. Dito isso, vou dizer pra vocês que a versão atual do Yuzu é a Early Access 3602. É a versão mais estável. E eu tô voltando a falar de Early Access e vou atualizar a versão disponível do primeiro vídeo. Porque essa versão Early Access tá dando ganho de performance. Não é gigante, mas é mais estável com ela. Os mods, como eu disse, são mods atualizados pra versão 1.1.1 do jogo. Esse update, como você pode ver, é 1.1.1. O último terminava com 0. Essa é a única diferença. Então ele é só um hotfix com poucas melhorias. O patch note dele basicamente diz que teve algumas melhorias na experiência de gameplay, mas principalmente a correção de uma quest que não tava terminando. Acontece que os mods gráficos param de funcionar quando você atualiza. E agora a gente tem as versões atualizadas dos mods mais essenciais. Também temos um mod novo chamado FPS++. É um mod já conhecido por quem jogava o Breath of the Wild no Simul. E o que ele faz é basicamente o papel do cutscene fixe e do 60fps. E também do FPS dinâmico. Então ele meio que resolve as questões do FPS sozinho. Parece que a tradução também tinha parado de funcionar. E saiu uma atualização especificamente pra funcionar nesse patch, que também vai estar disponível pra vocês. Eu particularmente jogando, fazendo uns testes aqui, senti melhoria sim. A performance ficou bem mais estável. O jogo lhe dá bem menos engasgado. Uns stutter que lhe dá de vez em quando dá bem menos agora. O FPS de 40, 50, ele subiu pra 50 e pouco, 60. E eu tenho a impressão de que a imagem do jogo tá ficando cada vez mais nítidas nessas atualizações quanto mais elas vão saindo. Eu não quero me prolongar, eu só queria trazer um vídeo rápido pra vocês sobre esses updates. Avisar que eu atualizei os arquivos. E pra instalar esses arquivos, tudo que você tem que fazer é extrair eles. Os mods. Você precisa tirar todos os mods que você tava usando da versão antiga. E colocar os novos. E o resto, update, configuração, etc. Tudo que eu já ensinei nos vídeos anteriores. Me desculpem fazer vocês terem que assistir os vídeos anteriores. Não é minha intenção. Mas, como eu disse, quanto mais eu puder evitar de correr o risco desse vídeo aqui cair um dia, melhor vai ser. Por isso, eu só coloquei a imagem de gameplay basicamente na tela. E também não vou disponibilizar link direto nesse vídeo. Vai nos anteriores. Tá bom? É só você ir na home do canal e na aba de vídeos ali que você vai encontrar eles facinho. No mais é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês com esse update. Tamo junto. Um grande abraço. Obrigado por estarem acompanhando. Muito obrigado aos novos inscritos. E muito obrigado quem tá comparecendo nas lives de Zelda também. Tá sendo muito legal jogar isso tudo ao vivo com vocês. Tamo junto. Um grande abraço. Beijo. E até a próxima. Tchau.